Chorar Já chegou a Patrícia Que é uma coisa que me resta Ainda bem que ela veio para aqui Agora já vamos ter festa A Patrícia minha amiga O filho dela nasceu Parabéns ao minha amiga Que tudo bem já ocorreu Você deixe estar a Patrícia A quem eu mando um beijinho Para quem não sabe vai saber Ele é neta do Bilarinho Do Bilarinho de Covas Que infelizmente me leu Também era um grande artista E certas lições já me deu Que é que tens tu, ó Apus Tu andas admirado Mas andas um pouco morto Andas um pouco calado Eu já vi que o teu patrão Tenho um empregado dominado Comigo não queres sair Mas com o patrão trabalhas É como há vídeo e me diz Dinheiro é só bilhões Por isso estou-te a avisar Tu dá-me mais alegria Que a Patrícia tem o teu emóvel Para tirar-te uma fotografia Patrícia Patrícia, tu és a idótea És uma mulher de fé Não sei o que se passa com esta Também se casou com o Zé Se eu não casar-te estás a tempo Olha de fugires para a França Mas eu nunca era um cozer Sabe quem é o pai da criança Eu não quero dizer nada E eu ainda estás varado Quando é que vais dar o fim Das cantigas à desgarrada E eu não fico calada Olha, chegamos ao fim Olha, não fico calada Um beijinho para todos Gente amiga, gente rada Mas à beira de beijadinha Olha, ninguém fica calada E para cantar ao desafio Olha, que no medo cobiça Chegou aqui, olha, uma amiga Quero palmas para a Patrícia Oh, Patrícia, minha amiga Já me dá gosto de cantar Porque a ovelha tem lá Tu sabes bem, Dinho Vinda Que eu tenho bom para atuar Tu estás a morar em covas Nossa bonita e fina Uma vez e eu fui aos teus anos E mergulhei lá na piscina Foi o que devo ver mais Que o homem deu trambulhões E disse assim a Patrícia Tenho cobertões e puxões Se quiseste, dorme cá O provou é mera depois Porque esta par é um filho Mas podia parir dois E é verdade que achadinha E é verdade que achadinha Temos amigos e parentes Temos amigos e parentes E por calha que neste mundo Temos noites frias e quentos Mas olha que esta linda Patrícia Que achadinha não é para os teus dentes Eu é que eu não sei doar Não quer saber me cria Só que eu não a quis sem ela Com a maior alegria Se não a quinhadinho ainda Andava de barriga Era aí minha paixão Era aí minha paixão Deixou-se para depois Se não pode se derrubar Vem daqui uma cheira de luz Andava cá Zé caralho Olha Zé tu anda cá Olha Zé tu anda cá Que eu vou-te dar um açoite O Zé que o homem desta Está atourado toda a noite Porque o sol também tem luas E ficavas todo contente Se eu dormisses com nós as duas Se eu dormisses com nós as duas Nesta linda madrugada Mas andava a dormir sozinho Para me olhar no pães pedalada E para me olhar de linda passos Pede-nos uma gaita emprestada Já te deixe-me dançar E venha destas cavacadas Velha caralho Se tiveres estas cavacadas Porque eu não vou-te dar uma espera do rei Tu dá-me para se eras boa Porque eu também te montei Mas agora estás cavacada Com as pancadas que eu te dou Do pinho a irudar a pruma Já te conheço há muito tempo O mar também dá espuma Me olhaste-es quando esquezaste No meu peito não vestes nenhum Deixa eu diga-se desculpa Agora voltei-te a casa Tu há pouco um sabonete Que tirás as cuecas fora Quase o meu recupimento Olha lá com a patrícia És uma moça fina Mas pega no caralho da velha Bota dentro da piscina E esta também está lima O meu cara de judeu Olha quem vai para a piscina Olha este não sou eu Olha tu só tens garganta Olha se multa sem garganta Porque eu nunca te falho Porque aqui não falho Quando quiser-te é mal de mim Diz mal de mim, oh caralho Porque com a idade que tens Perdeste-te a força no meio Meu pai era um caralho Meu pai era um caralho Mania não adianta O pentelho de uma velha Mandei fazer uma malta Pronto mãe me cubro com ela Mas a gaita se levanta Só que eu quando eu ainda passo Quando vamos para Paris Eu bebo, faço festinhas Mas a puta trouxe o nariz A coisa que eu nunca fiz A coisa que eu nunca fiz Que já vi mesmo, amor Que já vi mesmo, amor Que já vi mesmo, amor Que vi tudo o meu Ainda bem que estás a gravar Vou dizer, esta é a verdade Que eu não canto por cantar Já comi pior do que tu E ao fim tive que E digo isto sem salhar Não é que o deixe-me estar Já digo isto sem salhar Quando a canta só tens garganta Eu gosto de te animar E se pões a malhar na cara A mostro é o meio para malhar Eu ponho-te o meio no ar Estão aqui para te mostrar Estão aqui para te mostrar Vens à cama do camião E tu vais ver de linda Que as coisas a vição Manoel João Porque ele perde a compressão Porque ele perde a compressão A velhinha tanto ama Tu estás mesmo mortinha De te deitares na minha cama Agora eu vou-te dizer Ó Patrícia, minha amiga Observa bem o que eu canto Analisem essa cantiga Um dia vamos já à casa dela Tu avanças, não recuas Manda José para a FIFA E eu vou-te com boas as duas Mas anda aqui ó Patrícia Mas anda aqui ó Patrícia Porque ela é a mãe de lua Ela gosta de cantar Ela gosta de cantar Ela toca-la Porque ela é a mãe de lua E continuas a afilar E Patrícia continuas Mas ela não tem pedalada Para malhar nos as das duas Para malhar nos as duas E por esse mundo além ti Porque ele só tem garganta E não tem queita para ninguém Olha boa canta bem Vai chamar boa caralho Olha boa canta bem Não o negres a ninguém Tu dissesse a malta Que o queixadinha não malhava bem Se o queixadinha não malhasse bem A Patrícia não era mãe Devagarinho me bem Devagarinho me bem Anda para que queixadinha Anda para que queixadinha Olha que ninguém quer o Pedro Que tenha a pila pequeninha O que eu quero não é É uma grande bandurinha Para meter no meu buraco E consolar minha passarinha E eu ainda estás toinha E eu ainda estás toinha Queixadinha já desaita Eu já vi que andas toa E andas a procurar gaita A minha é pequeninha A minha é pequeninha Quem disse foi a cantaneira Mas uma vez conheço isso Malhou-te uma noite inteira Olha para queixadinha E não me digas asneira Quem disse era a queixadinha A bailar na cantadeira Adeus povo, vamo embora Adeus povo, vamo embora Que esta cantadeira canta Que esta cantadeira canta Vou cantar na sexta-feira Tenho que guardar a garganta Uma mania não adianta Uma mania não adianta Isto vai ao arrebento Um abraço para a fama e cão Para o meu amigo Pimenta Obrigado Um abraço amigo Pimenta Tu andas aí a gravar Mas a velha já me disse Que você vai ter azar Acho que não, acho que não Que falta bem isso na net E ela escova bem nos dedos E depois vão para a mila do cuente E não te falo que liras Amigos aparentes Amigos aparentes Oh caixadinha estou aqui Oh caixadinha estou aqui Oh caixadinha estou aqui Eu lhes veio para a ponte de lima Olha para ir Oh vou aqui Estas já vêm para cá Oh velha que não te mora Que eu já tenho companhia Amigos aparentes Eu já tenho companhia Até lá me dá para lhes Esta novinha a comida Ela também não é estranha Ela também não é estranha Eu já a tinha nos planos Eu quando fui a covas Ela estava nos teus anos Da minha amiga O arroz não estava com Ela é boa rapariga Mas bebe como tu Mas bebe como tu Tu também aderes bem Que as coisas são como o sol E as coisas assim se dão A chegar ali à retonda Tu estourastes com o balão Tu estourastes com o balão Eu sou de planta de lima Estou aqui a falar com a brigada Estou aqui a falar com a brigada O carro ou a tua prima O carro ou a tua prima Que é fruto da natureza Mas abelha já me conduz Porque tenho a carta presa No cantar tu tens beleza No cantar tu tens beleza O meu grande cantador Já está com problemas O meu grande cantador E olha tu já me tens a carta E não tens força no motor E a Deus todo vai-me parar Que o seu amor tenha o meu valor Mas cançarei a cantar Para cantar com o cantador Boa noite a cada gente Um beijinho e um beijinho O meu grande cantor 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 O seu homem se for e morre Olha eu levo-te a casa Patrícia lá minha amiga Parabéns à cantadeira Mas aí a tua amiga É casada ou é sorteira Se ela não tinha marido Eu canto de outra maneira Não vais e moras já Do lado da minha vida Como você percebeu Tu és o namorado dela Mas eu ainda me amo Porque não se ouve bem E eu ainda canto a mães Porque é isto que me convenho Hoje é isto é brincar Estamos a cantar na rua Nesta hora é a minha E logo à noite é tua E a festa continua Olha sei-te responder E a festa continua Porque aqui é de unida passos Ela não é mulher da rua Ela não é mulher da rua Digo isto a cantar Porque tenho o meu homem Que achadinha para respeitar Deixa-te ao amigo Zé Sem a usar da confiança Oh Zé Deixa-te estar Gostar-te a crescer Que é que tens tu ó Patrícia Que é que tens tu ó Patrícia Eu vivo no paraíso Estou a olhar para a tua amiga Estou a gostar do sorriso Deixa-me se esta caia Deixa-me se esta caia Porque eu quero cantar bem Porque esta aqui é nova E diz que quer ser mãe Ou por fora Ou por dentro Se tu quiser ser mãe Espera aí que estamos atentos Olha Calma Pode falar Fala Patrícia Mas agora vou falar a sério Fala Patrícia Vais cantar? Não Eu não sei cantar Mas podes continuar aí Fala Patrícia Eu vou falar porque eu cresci contigo nas férias Estou a agradeço de consertar com o meu avô Nelson Miller em férias Eu tenho uma admiração por ti muito grande Não, 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 calma Não, 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 calma Não, 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 não O meu pai diz que eu estava com o teu pai Eu tinha 3 anos Na senhora do domingo Estava eu sentada Nos clientes Para ouvir teu pai Acomestir Acomestir E tu Teres-te comentar mesmo Acomestir Acomestir Não, não, não Acomestir Acomestir Não, 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 não Acomestir Vivo a tocar numa concertina e quero que te deixes todo orgulhoso E eu sei que vais deixar porque tu, para mim, és o melhor cantador ao desafio Olá, eu estou a falar muito bem, eu gosto de ouvir o tipo E para mim, és o melhor cantador ao desafio Eu só quero que deixe o meu tio, o meu pai, o meu avô e o meu avô também há um bocado Olha, vamos repetir outra vez, eu só quero que deixe o teu pai, o teu avô, o teu tio, o Zé e o meu avô, não são filari, orgulhosos Porque eu sei que tu vais deixar os momentos maravilhosos Muito bem, muito bem Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho E também pelo elogio Por não deu passar a cantar E falar sempre do meu tio Agora o teu avô Também vinha às feiras novas Era manquinho de uma perna Tinha uma bota de três rodas Azul, como sabes E era o Nelson Biladinho Pegava a tua cara aqui Com amor e com carinho Eu conheço Eu conheço todo artista Que seja todo feliz Que tu também és cantadeira Já com estes Já com estes todo o país Vimos a cantar os dois Eu tenho pinta de vagabundo Mas com o Pedro queixadinha Já cantastes por todo o mundo Suíça e Canadá Também já fomos à América Há dias Há dias fomos à Mercelha Há dias fomos à Mercelha Amiga Eu já sei que fostes mamãe Não tens mais dor de barriga Mas já des me arranjar Facebook da tua amiga Ou nela Porque ela não é URLs Ela não éonse litiga Escuta-te, não chorinha Porque ela não é Raven diga Porque ela não é ventiga Ela já está a pedir o telemóvel Ou Patrícia da tua amiga ou Patrícia da tua miga Quem tem aqui no行 perché Vienes, o texavinho tem-te uma pancada. Fica-te louvando bem mulheres para mim embora. Minha santa, tu no mar. Minha santa, tu no mar. Isto é tudo na brincadeira. Eu sei como é que é casada e a luta que está certeira. Soltes e as calças rotas. Tu sabes que eu sou freguês, pareço irmão de velhote que só compra no chinês. Só compra no chinês, eu já vou soltar o brilho. Esta aqui é jeitazinha, eu é boa como milho. Não sei o nome dela, olha que eu já tenho fé. Vai-te-mora de Iruinda e tu fica amigo Zé. Ainda hoje vamos ter sorte, mas podes ficar a pé. Como é que ela se chama? Como é que ela se chama? Olha, a Bárbara está cansada, a Marta está cansada. Como é que ela se chama? Como é que ela se chama? E a Marta está cansada, a Marta está cansada. Como é que ela se chama? Esta aqui é barba, mas a barba tem marido. O caralho tive sorte Porque ficou bem servido Com estes calções Mania não adianta Ele é boa como amigo A barba é uma tranca A barba é uma tranca Ovelhinho, digo porquê Uma daquelas na tua frente Ainda dava-lhe um avi a ser Eu não me quero assuntar Espera aí, eu estou a ver Você é maratense Eu já estava fugido aqui Eu já estava fugido aqui Eu não vivo em segredo Eu não vivo em segredo Eu não vivo em segredo E o banco está mexido